Estou aqui novamente para te apresentar mais uma faquinha. Faquinha, no sentido carinhoso, é uma faca em aço carbono, é uma faca full tangue e é uma faca robusta, ela tem 4 milímetros, o lombo dela é mosqueado, retratando a história da nossa faca gaúcha. Ela é brutforja, então ela já vem escurecida em cima, afiadíssima. É uma faca que segura o fio, além de ser muito afiada. Essa faca serve para o churrasqueiro, para o campeiro, para a cozinha, para a carneada, enfim, é uma faca para toda lida. E é uma faca, por ser uma faca língua de chimango, ela tem dois tamanhos, tamanho 8 e 10 polegadas, ela tem bico de agulha. Então é uma faca, digamos assim, poderosa. É uma faca com alto poder de corte. Por ser em aço carbono e ser forjada, é uma faca que dificilmente pega o fio, além de ser muito fácil de afiar também. Apenas na chaira, tu mantém essa xerenga aqui, super bem afiada e pronto para o corte. É como eu falei, ela é full tangue, acompanha uma bainha de couro natural, para a segurança, com passante para a cinta, para a tua segurança. E essa faca aí já se encontra disponível no site, em dois tamanhos, 8 e 10 polegadas. E não te esqueça de se inscrever no nosso canal aí, para receber as novidades. Um forte abraço e até mais.